Bem-vindos ao Papo Hertz, eu sou o Mariano Júnior e hoje eu vou mostrar pra vocês o Inside the Mix aqui da música Georgia que eu postei recentemente eu gravei voz e piano vamos ouvir um pouquinho aqui de como é que ficou Georgia Georgia então como vocês podem ver aí são dois canais simples a voz e o piano apenas vamos lá eu usei aqui o microfone Ribbon que ele é um microfone que tem características de um condenser porque ele é mais sensível esse que eu usei tem diafragma grande então ele é mais sensível um pouco do que qualquer dinâmico em geral então assim, ele capta muito eu usei fone de ouvido como retorno mas ele capta muito vocês podem ver aqui toda a sujeira dos dedos na hora que eu estou só tocando sem cantar olha só e eu não limpo isso não eu acho que isso faz parte de todo o processo sabe assim se incomodar muito eu dou uma automatizada e diminuo um pouco o volume naquele trecho eu acho que até fiz isso tá vendo? mas eu não tiro totalmente porque eu acho que faz parte de deixar a coisa orgânica de efeitos vamos lá no Rhodes eu usei um trêmulo ó vou tirar aqui da sola no Rhodes ó o Rhodes do jeito que ele foi gravado com o trêmulo já abre esse o estéreo o panorama ali fica interessantíssimo né outra coisa que eu usei foi um olha aqui um compressor da Plugin Alliance que é muito legal que ele é baseado ali nos L2A L3A né e ele tem na minha opinião uma saturação muito bonita assim ele deixa a coisa com ressaltando os harmônicos não sei se segundo terceiro mas com uma saturação muito interessante muito musical assim ó e aí coloquei um reverb que foi esse reverb aqui onde eu filtro a entrada normalmente quase todo reverb delay eu filtro as entradas os extremos graves e os extremos agudos e coloquei o chromaverb do próprio Logic e depois um delay que é um preset vintage da Valhalla e beleza e vamos para a voz a voz crua estava assim ó tirar todos os efeitos da voz aqui Georgia Georgia então o que que eu fiz nessa voz galera melodinezinho porque ninguém é de ferro então dei uma acertada ali em algumas notas muito de leve também pode ter certeza que foi muito de leve eu não acertei todas as notas tá é foi uma coisa mais assim de chegar um finalzinho de frase ou outro eu gosto mesmo de manter a característica da interpretação é não gosto de voz robô e nada disso exagerado não depois eu usei um BX console depois eu usei um diésser depois eu usei um prokey olha como levemente só nessa fazendo aqui um dinâmics né um dinâmics só nessa região desculpa só nessa região aqui olha só Georgia porque ficou um pouco ardido na minha opinião né essa região da minha voz na minha voz em geral eu já sei que essa região entre 2, 3 e 4K eu acho chata eu acho assim então eu costumo dar uma controlada nessa região quase sempre assim Georgia então eu usei o HDLA da Waves também antes cortando aqui o que entra nele tá vendo e usei o mesmo reverb que tá no Rhodes o chroma verb E aí na master eu usei simplesmente isso galera mais uma vez esse compressor aqui tá ó usei o meu querido amado Saturn pra dar aqui um warm tape aqui dar aquela saturadinha também vou tirar com E depois usei simplesmente um limiter nem mais nada não corrigi a equalização não fiz nada demais de exagerado só um limiter pra quem me conhece já sabe que eu tô nessa fase eu gosto de socar volume mesmo e tudo que eu faço seja pra rede social pro Spotify pro YouTube vai vai ser com volume quero nem saber vai tá pesado lá em cima cansei de ver as minhas coisas perdendo em volume pras outras ah mantém menos 14 lufs mantém menos 12 porra nenhuma vai vai ser tudo meu em menos 8 se brincar menos 7 então como vocês podem ver é um processo simples não usei nada demais nem grandes ingredientes nem dupliquei nada não usei canal de saturação de não sei o que as coisas que eu sempre ensino no curso de dobrar a voz pra usar um canal só com agudo e aí dobrar usar uma saturação colocar uma voz estéreo pra abrir na imagem estéreo da master nada disso eu não fiz aqui foi muito simples mesmo e soou muito bem então assim pra realidade de vocês no dia a dia voz de violão voz de piano que vocês querem gravar cara é simples grava bem gravado capricha na interpretação que é isso que importa e cara não complica simplifica que vai ser sempre melhor tá valeu 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 Georgia